Uma das coisas que mais me irrita no jornalismo esportivo tradicional, na grande mídia, é o fato da maioria dos comentaristas só comentarem o pós, não o pré. Então eu vou me antecipar e falar do que o Atlético precisa para a próxima temporada, do que o Atlético precisa para reforçar esse elenco, que já é bom, mas não é perfeito. E a primeira posição que vocês viram aí é no gol, assim. É até meio estranho a gente botar o gol como uma das posições carentes do Atlético quando você tem um grande goleiro como o Santos, quando você tem um goleiro de seleção, que hoje é o caso do nosso Adebar, nosso carismático goleiro. A questão é, não tem reserva. Ou por enquanto não tinha reserva, porque o Anderson, goleiro que fez uma belíssima temporada no Santa Cruz, chegou. Mas se você pegar Léo e Caio, são dois goleiros que não conseguem corresponder a um nível de cobrança que hoje o Atlético exige. Tirando competições como o Campeonato Paranaense e tal, Caio voltou de empréstimo de Portugal. Caio e Léo jogaram cinco jogos pelo Campeonato Brasileiro. Enfim, foram cinco jogos complicados, cinco jogos difíceis, onde a maioria do time era reserva. Mas isso não justifica o fato de ter uma vitória apenas contra o CSA, onde o Caio estava agarrando. E falhas grotescas, assim, como o do Caio contra o Corinthians, como o do Caio contra o Botafogo. A falta de segurança. Jogos que eram meio que óbvios que o Atlético ia ali, como o jogo contra o Havaí, que ainda era lanternaço, o Havaí que agora deu uma reagida. Mas o Havaí, antes de enfrentar o Atlético, era lanternaço. Enfim, acabou ganhando a partida com o Léo. Foi um golaço do Jonathan do Havaí. Só que um grande goleiro talvez pegasse aquela bola. Um Anderson, que é um jovem com muito potencial, talvez pegasse aquela bola. Então, são dois jogadores que passam muita pouca segurança. E hoje você ter dois goleiros de confiança é muito importante. No Inter você tem o Lomba e o Danilo. No Botafogo você tem o Gatito e você tem a experiência do Cavalieri no banco. No Cruzeiro eu acho que é o caso mais nítido, assim, de dois goleiros de alto nível. Você tem o Fábio e o Rafael. Deixa eu pensar, o Cleiton está substituindo muito bem o Vitor no Atlético Mineiro, apesar da má fase do Galo. Enfim, é muito importante você ter um goleiro reserva. E hoje o Atlético não tem essa peça no banco. Trouxe alguns dados para vocês aqui. E acho que isso é muito evidente. Apesar de terem dois goleiros que, por exemplo, o Diniz vinha muito potencial no Léo. E até o Thiago Nunes, que rolou já o Caio. Não corresponderam principalmente nessa atual temporada. Então, por isso que eu boto como uma das posições carentes do Enem. Mas é a última posição pela chegada do Anderson. Então, o Atlético já foi, já correu atrás. Já achou um cara para entrar nessa posição. Mas ainda é carente porque a gente não tem certeza se o Anderson vai corresponder. Eu ainda traria mais um goleiro. O Atlético tem um mapeamento de mercado muito forte. Eu ainda iria atrás de mais um goleiro jovem. Não tem um nome. Costumo sugerir jogadores, mas não tem um nome. Mas eu ainda não fecharia essa lista só com o Anderson. Beleza? Então, vamos para o segundo ponto. O segundo ponto, cara, é uma das posições que eu mais falei aqui nesse canal. Desde o surgimento dele, que é a lateral direita. Você tem hoje no elenco do Atlético, como vocês estão vendo aqui a arte, Madson, Kelvin e Jonathan. O Madson não é do Atlético, é do Grêmio. Ou seja, para o ano que vem você tem Kelvin e Jonathan. Ontem tem 33 anos. Esse é um jogador que mostra uma falta de condições físicas e técnicas para desempenhar um bom futebol nítida. É um cara que contribui muito pouco para o jogo do Atlético. É um cara que contribui muito pouco para a parte ofensiva e não consegue corresponder defensivamente. Nesse período, nesse grande período que o Jonathan foi titular no ano de 2019, era óbvio que o lado mais vulnerável do Atlético era o lado direito. Golos importantes que o Atlético tomou durante a temporada foram pelo lado direito na sua grande maioria. Flamengo na Copa do Brasil, os dois gols. Boca nas oitavas de final da Libertadores. Grêmio no jogo de ida da Copa do Brasil. Então, é um jogador que hoje não consegue corresponder. E não dá para cobrar mais disso dele, porque é questão física. E o jogo do Atlético perde muito com o Jonathan, que é um jogo por profundidade. Gosta de usar as pontas e, como é um lateral mais preso, ele joga mais pelo meio. Você abre o Nicão, afasta o Nicão da área. O Nicão que é o jogador de organização, o jogador de boa finalização. Então, o Jonathan, para mim, também é figurinha fora do baralho. Você tem o Kelvin, um lateral de muito potencial, um lateral que entrou bem e correspondeu em alguns jogos da Copa do Brasil. Mas, se o Jonathan já é um cara experiente em fase final de carreira, o Kelvin só tem 18 no ano de Libertadores. No ano que vai ser... Ele vai ser muito exigido. Vão ter mais grandes jogos que o Atlético vai enfrentar, mais grandes desafios. Então, é muito arriscado você contar só com esse garoto, sabe? Então, é uma posição que o Atlético precisa muito se reforçar. Um dado que eu já suspeitava, mas eu não sabia que era tão gritante. Comparando laterais esquerdos e laterais direitos do elenco do Atlético durante o ano, você teve sete assistências feitas, oferecidas pelos seus laterais esquerdos e uma pelos seus laterais direitos, que foi pelo Madison. Então, a necessidade de reforçar a lateral direita é muito nítida. Então, esse é o nosso segundo ponto. É uma posição carente, é uma posição que precisa de reforços. Já tinha até falado sobre a utilização do Eric na posição, mas acho que não é o caso. Acho que o Atlético consegue contratar alguém capaz de se titular nessa posição. Show de bola? Para finalizar, o último ponto vai falar de uma posição que talvez seja inexistente. Hoje, no Atlético, falo até mais perto do microfone para deixar bem claro. Inexistente. Porque na armação de jogadas, na construção de jogadas, aquele camisa 10, aquele jogador que é o quarto homem, é o organizador, enfim. Vocês entenderam a definição. Hoje o Atlético não tem, porque o Tommy Andrade se mostrou em cartaz de estar em campo com a camisa do Atlético. Não acho que falta tanta qualidade, como a grande torcida fala, mas se o clima não se adaptou, enfim, outras coisas se interferem na adaptação do jogador, na relação de um jogador com o clube. E o Tommy não engrenou no Atlético. Eu acho que ele conseguiu ir melhor até no Atlético Mineiro do que foi no Atlético Paranaense. Para o Nuno Nazário machucado, é um cara que eu gosto muito. Acho que poderia continuar no Atlético, mas é um cara que não consegue ter sequência. É lesão atrás de lesão. São muitas lesões. E o Pedrinho, que é um cara de ponta, mas que também pode jogar por dentro. Tem esse perfil construtivo. Precisa de mais tempo. Precisa jogar Paranaense. Precisa ganhar mais confiança do Thiago Nunes. Precisa, enfim, ganhar mais cante, ganhar mais corpo. Ainda muito magrinho. É um cara que eu acho que vai dar muita alegria para a torcida do Atlético, porque tem muito potencial. Mas ainda vai demorar um pouquinho. Então hoje é uma posição nula no esquema do Atlético. O esquema do Atlético hoje não permite você jogar com esse jogador mais à frente. Se testa o Nicão, a Ligia, o Bruno de Manães. Nem em circunstâncias do jogo, já atuou mais à frente ali. Mas o fato é que hoje o Atlético não tem esse meia, não tem esse organizador. E precisa muito. Não que o meio campo seja ruim com o Bruno de Manães e o Tadini e o Wellington. Ou, enfim, esses três volantes se revezando. A questão é... Três volantes não, né? Três meio campistas. Porque eu acho que esse termo volante é muito old school. É muito passado. Existem mais volantes. Existem até. Mas não é o caso do Atlético pelo estilo moderno de jogo. O time que joga com volantes é um time brega. Um time, enfim, que não tem... Não se modernizou, não entendeu as mudanças do futebol. O time que joga com volantes e meias. Hoje você precisa ter meio campistas e assim. Que os principais times do mundo jogam. E o Atlético acompanha esse movimento, esse momento do futebol atual. Só que são circunstâncias de jogo. Em alguns momentos é importante você ter um cara mais agudo. É importante você ter um cara com passe melhor. Eu vou lembrar pra vocês o jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil. Que o Bruno Nazário achou o Vani entrando. Então esse jogador mais inteligente, esse jogador mais cerebral. Que é esse quarto homem de meio campo. Precisa ser contratado. Voltando. O Atlético tem um staff de busca de mercado muito bom. Muito bom mesmo. Contratou o garoto do Juventude, que joga por ali. Mas... O Brenner, mas... O Denner. Brenner não. O Denner. Mas ainda no momento é um cara que também, na mesma situação do Pedrinho, vai chegar de um clube menor. Precisa se adaptar. Precisa de tempo. Precisa de se... Acostumar com os desafios do Atlético. Com o tamanho... Com os tamanhos dos desafios do Atlético. Então acho que... Como eu falei. Não tá mal o meio campo do Atlético hoje. Mas se é uma posição nula. É uma circunstância nula. E num ano que o Atlético de novo vai ter muitas competições. Vai ter Supercopa do Brasil. Vai ter Libertadores. Vai ter Copa do Brasil. Vai ter Brasileiros. Só por enquanto. Você ter alternativas do que possa fazer com o seu time é muito importante. E isso o Thiago Nunes precisa ter. Ainda mais num setor que é, pra mim, o mais importante do jogo. Que é o meio campo. Então acho que por isso que eu boto, que eu elenco o meio campo. Como esse setor de construção, camisa 10. Como setor, a posição mais carente do elenco do Atlético. Não é uma posição que perde jogos. Como a lateral direita vem perdendo com o Jonathan. Como o gol vem perdendo com o Caio. Mas é mais importante você ter um cara desse. Pra você fazer sucesso. Porque na lateral direita você ou contrata alguém. Ou confia no Kelvin. Dá confiança pro moleque. Dá sequência pro moleque. Que ele vai corresponder. Tenho certeza disso. E no gol, você tem o Santos. Mas dentro do elenco do Atlético, não existe esse camisa 10. E a gente acredita, a gente entende que o Bruno vai sair. Nessa janela, os clubes europeus vão vir atrás dele. Vai ser muito difícil segurar um garoto com tanto potencial que já é tão falado no futebol europeu. Então mais um fator ainda pra você buscar um substituto. E um substituto não precisa ser esse boxe de boxe. Hoje o Atlético tem um citadinho em grande fase. E é um jogador que eu acho que tem tudo pra continuar nessa boa fase. Você ter o Wellington e citadinho ali na contenção. E um jogador mais criativo, com mais liberdade. Seria muito legal também. Ah, mas por que não bota o Nicão ali? O Nicão é diferente, cara. As características do Nicão são mais de atacante. Mais de um jogador de lado que vem pro meio. Criar mais de um jogador de lado. Mais de um atacante. Você acaba isolando muito os seus setores. Você acaba espaçando muito o seu jogo. E isso aconteceu com o Atlético. Enquanto o Thiago Nunes insistia na função com Marcelo, Rony e Nicão centralizado. Tanto que o Atlético em nenhum momento ganhou uma partida com esses três jogando juntos. Por exemplo, contra o Internacional. Que o time começou assim e depois mudou. E ganhou. Quando entrou o Vitinho, enfim. Quando tiveram outras alterações. Se eu não me engano, o Tony Anderson entrou também. Tony Anderson é outro cara que poderia jogar ali. Só que vai embora também. Acho que o Grêmio vai contar com ele. É um cara que também... É diferente, assim. É mais um carregador de bola. Um finalizador. Não é a mesma característica do Bruno Nazário. Eu lutaria pela permanência do Nazário, pra deixar claro. Acho um jogador muito interessante. Mas é isso, rapaziada. Falei de três posições. Pro no futuro. Pro no meado de janela. O pessoal não falar. Eu sempre disse que precisava de um meio campo. Eu sempre disse que precisava de um lateral direito. Eu sempre disse que precisava de um rolê. Eu estou falando agora. Eu estou falando quando o Atlético ainda tem tempo pra se organizar. O título da Copa do Brasil deu a possibilidade do Atlético se organizar antes que os outros clubes. E o clube precisa aproveitar desse artefato. Desse passo à frente que deu dos seus concorrentes. É uma vantagem. E vantagens precisam ser usadas. Ainda mais no nível de concorrência que o Atlético se colocou. Que é a Fever Plate, a Boca Júnior, o Rio Grande, o Flamengo, a Inter. Então são grandes times. E pra isso qualquer tipo de vantagem é muito importante. Eu não tenho dúvida que a grande janela de transferências que o Boca fez no meio do ano ajudou um absurdo a elevar a moral, elevar a confiança de um clube que vinha tomando muita porrada na temporada passada. E isso influenciou muito no jogo contra o Atlético. Enfim, qualquer detalhe é muito relevante. Então fiz o vídeo pra vocês. Pra ser sincero, falar que o time é bom, mas o elenco não é perfeito. O elenco tem necessidade. Isso o Atlético já começou a pensar. Trouxe o Anderson, trouxe o Denner. O Felipe vem pelo empréstimo, lateral da juventude. Enfim, vem se movimentando. Vem usufruindo daquilo que o clube mostra ser muito ligado. Acreditar muito. Que é pensar no futuro. Pensar em jovens jogadores. Jovens com potencial de renda, mas com potencial também de render muito tecnicamente para o clube. Acho que é isso, rapaziada. Tô falando isso em setembro. Pra não chegar no ano que vem e falar alguns comentários de vocês aproveitadores. Como vocês sabem que existe... Eu sempre disse que o Atlético precisava de um goleiro em reserva. Porque nesse jogo importante X, o Atlético não tem o Santos porque tá na seleção, porque tá machucado. E vai precisar usar o Caio na Libertadores. Ou vai precisar usar o Jonathan numa decisão de Copa do Brasil, de Supercopa do Brasil. Enfim, tô falando antes, tô avisando antes porque quem avisa amigo é. E eu sou muito amigo do Atlético. Eu sou muito amigo da torcida Atlético. Tenho um amor enorme por vocês e vocês sabem disso. Então é isso, rapaziada. Como eu sempre falo, tamo junto. É nóis. Se não gostou do vídeo, dá porrada. Se gostou, teologia. Enfim, tamo aqui pra ouvir qualquer tipo de comentário. O importante é vocês participarem. Pra vocês darem feedback. Beleza? Tamo junto. É nóis.